Hoje eu quero falar contigo sobre negociações do Internacional, afinal o ano tá chegando ao fim e é natural que diversos nomes comecem a ser especulados na imprensa. Então eu quero falar contigo sobre dois deles hoje, começando por Vitinho. Vitinho, com passagem pelo Internacional, foi rebaixado junto com o Inter em 2016, mas sinceramente sempre foi um jogador que me agradou muito, que sempre pra mim teve muita qualidade, embora o torcedor colorado também tenha reclamado muito de uma certa preguiça do Vitinho. Mas fato é, conforme o jornalista Luiz Carlos Reck, da Rádio Grenal, caso Roberto Melo se eleja a presidência do Internacional no mês de dezembro, o Vitinho seria um reforço certo pra próxima temporada. Mas vamos lá, isso é o que o Reck está dizendo, jornalista da Rádio Grenal. Mas o que diz o staff do jogador, a equipe que cuida da carreira do atleta? Bom, o representante do jogador nega a informação, diz que não tem absolutamente nada, que não foi procurado pelo Internacional e também não foi procurado por nenhum dos candidatos à presidência do Inter, ou seja, Alessandro Barcelos e Roberto Melo. O empresário do jogador também ressalta que ele tem contrato até 2025, então não tem aquele negócio de já poder assinar o pré-contrato, sair de graça, então não tem nada disso. Lembrando, o Vitinho está no mercado árabe e a gente sabe que o mercado árabe, pra eles, o que não falta é dinheiro. Então o staff do jogador, o empresário do atleta, nega qualquer contato do Internacional. E como já disse algumas vezes por aqui, cada jornalista tem suas fontes, o REC com certeza tem a dele, mas esse é o posicionamento oficial por parte de quem cuida a carreira do Vitinho, que não tem absolutamente contato nenhum do Internacional e nem de Alessandro Barcelos ou Roberto Melo. E antes da próxima informação, aquele convite pra ti que é colorado e gosta sempre muito bem informado, gosta desse tipo de conteúdo, gosta de estar sempre por dentro de tudo que acontece no Internacional, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. E se não for te pedir demais, divulga o canal também pros seus amigos colorados, em grupos de WhatsApp, nas redes sociais. Isso ajuda bastante o canal a continuar crescendo. Outro nome que volta a ser especulado no Internacional é do atacante Joseph Martínez, atacante venezuelano, 30 anos de idade, há diversas temporadas já no futebol dos Estados Unidos e atualmente companheiro de Lionel Messi no Inter Miami. Bom, conforme a apuração do Revista Colorado, o Inter buscou mais informações sobre o Joseph Martínez junto ao Inter Miami. E é importante ressaltar duas coisas nessa situação. A primeira delas, ao contrário do Vitinho, que teve este nome especulado pela imprensa, Joseph Martínez tem contrato somente até o final deste ano. Ou seja, no final do ano estará livre no mercado. Poderia vir sem custos para o Internacional na próxima temporada. E a segunda coisa importante em relação a isso é que é um jogador que já interessava o Inter no início do ano, mas acabou não fechando o negócio. Então, conforme o Revista Colorado, Sebastián Cano, representante do jogador, empresário do jogador, confirmou oficialmente esta procura do Internacional. Ele ressaltou, porém, que o Inter procurou diretamente o Inter Miami para saber mais informações, para saber se o Inter Miami tem interesse em renovar com o jogador, se não tem, se ele realmente ficará livre no mercado. Mas que ainda não procurou o staff do atleta, ao menos não neste momento. Repito, teve uma procura no início deste ano, mas neste momento ainda não procurou o empresário do jogador para negociar uma vinda. Mas entre as duas especulações até agora, de Vitinho e Joseph Martínez, a única que realmente tem confirmação por parte do empresário, por parte do staff, é do jogador venezuelano. Mas vamos lá com mais algumas informações sobre o Joseph Martínez. Como eu disse, ele está há algumas temporadas já no futebol dos Estados Unidos. Inclusive no Atlanta United, clube anterior dele, antes do Inter Miami, ele fez 111 gols em 158 jogos. É uma média muito grande de gols de um atacante que no Atlanta United mostrou realmente um bom desempenho. Mas tem uma coisa que tem que ser muito bem analisada nisso tudo. Ele teve uma lesão gravíssima na temporada 19-20. Passou mais de 300 dias parado, ou seja, quase um ano. E desde então, desde que voltou dessa lesão, nunca mais foi o mesmo. Nunca mais voltou a ser aquele artilheiro que ele era antes da lesão. Então, Joseph Martínez de hoje, do momento, eu não sei se seria vantagem o Internacional realmente fazer muito esforço para trazer. Se fosse aquele antes desta longa lesão, pô, sem sombra de dúvidas, seria titularíssimo por aqui. Tinha uma grande média de gols, mas repito, depois desta lesão gravíssima, nunca mais voltou a ser o mesmo. E, bom, falando ainda da temporada de 2024, é inegável que o foco do Inter é garantir uma vaga para a Libertadores do ano que vem. O foco do Inter nesta reta final do Brasileirão é buscar uma vaga no G6, para conseguir, pelo menos, uma pré-Libertadores. O Inter hoje tem 35 pontos, ocupa a 12ª posição. Está 9 pontos atrás do Grêmio, o último time na zona de classificação da Libertadores. Aliás, na pré-Libertadores. E a Universidade Federal de Minas Gerais atualizou suas estatísticas e informa que hoje, estatisticamente, o Inter tem 1,3% de chance de conseguir uma vaga na Libertadores do ano que vem. Segundo os cálculos matemáticos deles, o Inter teria que conquistar 28 pontos dos 30 que ainda têm disputa. Mas isso é agora, cenário atual. Algumas coisas podem mudar, a pontuação, a régua, digamos assim, para alcançar esta vaga na Libertadores pode diminuir, dependendo da atuação dos times da frente. Pode ocorrer de, talvez, daqui a pouco o São Paulo pegar um G6 e abrir um G7. Ou um Fluminense e o Fortaleza pegarem também um G6, ganhando uma Libertadores e uma Sul-Americana e abrir mais vagas. Mas, enfim, este é o cenário atual. Hoje, estatisticamente, o Inter tem pouco mais de 1% de chance de garantir uma vaga no G6 na pré-Libertadores. Mas, o futebol dinâmico, as coisas podem mudar. Eu reafirmo aqui o que eu sempre falo, o Inter tem time para muito mais, está mostrando um futebol com seu time titular para muito mais. Tem qualidade para buscar uma vaga na Libertadores do ano que vem, para buscar, novamente, lutar pelo tri da Libertadores no ano que vem. Agora, tem que ver se vai dar tempo de recuperar o tempo perdido, de recuperar aqueles jogos que perdeu jogando com time reserva devido a Libertadores, não focado no Campeonato Brasileiro. Elenco, time, qualidade e treinador tem para isso. E agora, aproveita e comenta aqui embaixo. Vitinho e Joseph Martínez, tu acha que servem para o Inter Nacional numa próxima temporada? E a vaga na Libertadores? O Inter vai conseguir buscar? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!